Foda-se os Estados Unidos, aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander E que Gabi vira um nobre, sabe que nóis tem talento O bonde vai pegar você, nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV, mas já fui do movimento Pra tá aqui pra tu ver, se você tem argumento Highlander, comédia, roubamos os teus ice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita tá vilão Highlander, comédia, também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os crianças Fudeu chamou cana, que rap é esse que fala que é bandido Falta porra de BH, pra sujar porra do Rio Corta novamente com o mano vermelho, só que você me fecha com cana Tô com uma bag da Louis Vuitton, uma blusada rimando com vermelho Depois faz short, os mano comprou, sua mina já deu para o post Toca e coçou na cara dela, homem é igual de você beijou ela Não queria falar, mas eu vou explanar, nunca passou fome, nunca fumou na boca Eu sei que você tem dinheiro pra ter, seu pai que paga tudo isso pra ter Fala o que você quiser na live, entendeu? Te dá seu tempo, depois eu falo Mano, você vai ver que quer o certo ou bagulho, eu quero ganhar tudo Highlander, comédia, roubamos os teus ice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita tá vilão Highlander, comédia, também roubamos o teu hype Ficou bolado o fai diz, sabe que os cria é salso Ficou bolado o fai diz, sabe que os cria é salso